1.509.625 dólares foi disponibilizado nesta terça-feira em Luanda pelo governo japonês para apoiar programas de desminagem no país. O montante servirá ainda para apoiar um projeto de construção de uma escola na província de Luanda. A assinatura dos contratos foi rubricada entre o embaixador japonês em Angola, Irorori Sawada, com responsáveis de organizações não-governamentais, ligadas ao trabalho de desminagem nas províncias do Kwanza Norte, Kwanza Sul e Mochico. Na ocasião, o diplomata disse que Angola enfrenta o desafio de alcançar a meta de estar livre de minas até 2025, e o Japão sempre apoiou este propósito, através de financiamentos, apetrechamento, formação e transferência de tecnologia. Com os acordos assinados nesta terça-feira, a cooperação com Angola neste domínio fica aliviada em mais de 14 milhões de dólares, investidos em 27 projetos de desminagens. Por seu turno, o chefe de intercâmbio e cooperação da Comissão Nacional Intersectorial de Desminagem e Assistência Humanitária, Adriano Gonçalves, enalteceu o apoio do Japão, no sentido de se acabar com as minas terrestres em Angola. Para o trabalho de desminagem, a ONG MAG, que atua na província do Mochico, recebeu 647,59 dólares, e a ONG Apaco Minas, que opera no Mochico, 442,650 dólares. A ONG APN, que intervém na província do Kwanza Norte, beneficiou de 282,540 dólares, enquanto que o Centro de Acolhimento Arnaldo Józan recebeu 137,376 dólares para a construção de uma escola.